Eu já cresci do rap, já cresci do rap Não faço trap nem boom-bap Faço música que é um bad boy dev Olha a acústica que eu cuspi me persegue É rustica a parede desse thread Não chorava por mais que eu te visse dead O rap é enganar quem me segue Sou um touro a atropelar quem me fed Fofoco-se atrás de quem me tem Circula com a pena, duas dame Não entendo que eu não quero mais facas do faquilene Já perdi muito o gênero a fugir da vida, mano Viz dela uma cadela, juro, fame Agora vou tentar correr again Atrás dela com medo do mal ao mesmo Não quero mais sentir dormente Com a farinha em prato quente Ver a vida em rumo lento Ele trinca e diz que a vida mente Por mais que me interessa com 30 e só a quinta sente Eu fugi ao meu ódio Apanho o teu e fódio E eu sei que é mórbido Ver a vida num velório católico Eu fugi ao meu ódio Apanho o teu e fódio E eu sei que é mórbido Ver a vida num velório católico Sorte vem apenas para quem faz Se nunca veio tens de ser capaz De caminhar para a frente, nunca olhar para trás Sorri de quem é um firme entre as ervas más Morte chega ao povo, pede paz O forte pega a sorte, vem de cima e trás Uns morrem tantas vezes, já não morrem mais E eu preciso do silêncio enquanto grito mais Grito Alto como a vida quer Depende Do salto a minha vida dê Entendo Quem me ama não está cá para ver Vou-lhe dar a vida pela lei Grito Alto como a vida quer Depende Do salto a minha vida dê Entendo Quem me ama não está cá para ver Vou-lhe dar a vida pela lei Grito Alto como a vida quer Depende Do salto a minha vida dê Entendo Quem me ama não está cá para ver Vou-lhe dar a vida pela lei Grito Alto como a vida quer Depende Do salto a minha vida dê Entendo Quem me ama não está cá para ver Vou-lhe dar a vida pela lei Não é toda a culpa, tu é culpa minha Por não ter a ganância e a cobiça Tentar foder a tua e pôr na minha Roubar a tua missa e pôr na linha Louvar a paca dele se nem Cristinha Tá visto quem é culpa de graça Quem abusa da ajuda divina O que fala nunca muda e culpa a esquina Foz quando o diabo se aproxima Respeita ou morres não aproxima Vês-te lá de cima Não entendem como o mundo gira Num segundo o mundo vira Fé é tudo quando o nosso desrespira Tá cá abaixo a brincar com a nossa ferida Fala abaixo, toda a vida é uma armadilha Fala abaixo, toda a vida é uma armadilha Vês o tacho com a gravilha Desde o salto a cavilha Que eles adixem sem o medo que interfira Juro, brother, não me encaixes nesta vida A história é dominar o nego Dinheiro, maravilha Ela manda e ele não liga Só pisa erva da ninha Foca e nervadinha Tô longe desses fakes a fumar erva da minha Quantas vezes a preparar o tacho Enquanto vezes horres a tentar o encaixe Eu vejo que ainda os dias mandou três a paz Vês duas crias sem pensar eu acho Desperdícios na boca dos parvos Enquanto agaba o quanto é mais São poucas perdizes para muitos disparos Enquanto agaba o quanto é mais Vivem com vícios descontrolados Enquanto agaba o quanto é mais A morte chama os fortes, adia aos fracos Enquanto agaba o quanto é mais Grito, alto como a vida quer Depende, o salto a minha vida der Quem me ama não dá cá pra ver Vou-lhe dar a vida pra ela ler Alto como a vida quer Do salto a minha vida der Quem me ama não tá cá pra ver Vou-lhe dar a vida pra ela ler Alto como a vida quer Do sol da minha vida der Quem me ama não tá cá pra ver Vou-lhe dar a vida pra ela ler Alto como a vida quer Do sol da minha vida der Quem me ama não tá cá pra ver Vou-lhe dar a vida pra ela ler Legenda Adriana Zanotto